Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje com vocês a Alice, a conhecida como Alice, por alguém da comunidade, algumas pessoas chamam ela de Alice, então jogaremos de Alice hoje e esse aqui é o embleminha que a gente está utilizando, a gente vai estar usando o temporal porque o temporal é muito bom na Alice. O que o temporal faz? Depois que eu lutar, certo? A minha habilidade 1 e 2 volta mais rápido, então pô, vale muito a pena. É isso? Let's go então, hein? Vambora, vambora. Aí a Judinha é humilde. Ataque básico aí, Angela. Vou atacar aqui só para deixar o mínimo mais tanque, velho. Vai até eu caçar aqui. Para quem não sabe, o que que acontece? Quando tem mais de uma pessoa na jungle, o bicho fica mais tanque, tá? É literalmente isso. Literalmente isso. Mas essa aqui é mais difícil matar. Tá bom, ela voltou. Acho que ela tinha caído. Ela tinha caído. Fechou. Primeiro item aqui, a gente vai de relógio, aquele padrão. Vou fazer aquele relógio de cria. Demora um pouco para farmar? Demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Mas a gente vai indo aos poucos. Cara, eu acho que lá dá uma briga boa, viu? Tá uma briga boa. Ok. Ok. Beleza, belezura, rapaz. Olha, vamos só sair aqui. A gente vai fazer ataque. Ainda tem um item que é muito bom na Alice, que é o Stellarion, tá? O Stellarion é muito, muito bom para você fazer. Por quê? Porque o Stellarion, ele vai dar dano real. Então, é muito bom tu fazer isso, tá? Muito, muito bom. Se possível, faça Stellarion na build da Alice, se você for jogar na versão dano. Tem a opção de versão... Danque dela aí. É aquilo. Só lembrando que a Alice, ela gasta menos mana. Beleza? Matar, só que eu gastei o Kassar. Gastei o Kassar, hein? Kassar, já estou falando. E a Natalia de Jungle? Já fiz muito ali a Angela Sola, né? Fechou, rapaziada. Vamos embora, então. Ok, ok. Vamos pegar o Red, e aí depois a gente pega o Blue. Bom, meu primeiro item não saiu ainda. Então, você pode ver que a passiva do meu emblema está funcionando perfeitamente, né? Funcionando perfeitamente. Relógio feito. Como eu falei para vocês, depende do que vocês sobiu dar, dá muito certo. Nesse caso aqui, a gente vai jogar aqui Stellarion. Você pode ver que a regeneração da Alice também está muito boa. A Alice foi buffada, ela gasta menos mana, tá? Tá, aqui é um contra três, não vale a pena não. Não vai valer a pena não, rapaziada. Ok, ok. Cara, a gente está dando muito trabalho para os caras agora, né? No early game aqui, está interessante. Ok, ok. Vamos embora, rapaziada. O comer está lá. Caralho. Caralho. Deixa eu só limpar aqui, já que eu estou aqui já, né? Ok. Ela está em um Lorde, não, mas dá para pegar a Natália. Ela foi de base. Vou roubar o buff dos caras. Deixa eu passar a mão nesse buff aqui, humilde. Ah, que troll, velho. Que troll não matou, cara. O cara teve muita sorte, cara. Pô, e o pior é que eu passei duas vezes nele e não matou. Você acredita? Tem duas vezes nele e não matou. Tá bom. O cara que tem sorte. Let's go, let's go, rapaziada. Posso fazer um corta cura físico ou um corta cura mágico. Mas como eu não estou upando a ultimate, meu ultimate está infinito até. Ah, vamos embora. 2, 3, 3, assim, upar 1 ou o quê? Não entendi, mano. Tá, combo aí saiu. Vamos embora. Ultimate Infinity, né? A famosa ultimate infinita. Guardou a 2 para o casamento. Contra o cara, eu pensei que ia matar na ult, cara. O rage da ult é maior que a 2, não é não? Ah, morri pra cá agora. My bad. Ali mata, viu? Tomou mais um. Cara, a ult da Lesley está muito boa, velho. Está maluco. Deixa eu ver. Então, vou fazer primeiro uma couraça. Vou fazer uma couraça primeiro, pra tancar um pouco o dano na dedo do cara. E depois a gente faz... É, aí eu vou fazer uma couraça só e vou fazer ataque físico, ataque mágico da queimação. Porque aí eu corta cura, eu posso colocar o corta cura... Acaba aqui? Posso fazer o corta cura... E ataque mágico. Funciona perfeitamente também. A couraça é só pra mim tomar esse tipo de hit e morrer à toa. É isso. Bora. E... O bot aqui. Aqui, Angelo, toa. Tô lá, né? Acho que eu mato ele aqui, pô. Caraca, ele caiu no bico do curvo ali, rapazada. Ok. Nem o que ele fazer, cara. Ah, ok. Vamos embora. A gente faz o Lorde? Faz, mas demora. Porra. A coisa que demora aqui é o Lorde aqui. Eu acho que eu não solo o Lorde. Não solo o Lorde não, família. Solo o Lorde não. Deixa pra lá esse Lorde. Ela pegou aqui, ó. Não tem como ela correr, né? O Lorde de base, ok. Caraca, né? Tá botando terror com o Mano Infinita, hein? Mano Infinita não. Onde é o Lorde Infinita, né? Bom, agora a gente faz o Lorde, acredito eu. Será? Ah, os caras querem esperar o Lorde de 12. Só que o Lorde de 12... Olha a Leslie. Fala da Leslie aí, rapaziada. A Leslie achou a Nathalie ali escondida. Você bota a Fé, fala dela. Vou pegar meu Buff lá. Let's go, let's go. Vambora. Faz defesa mágica? Depois. O ataque mágico dos caras não tá tão alto ainda. Não tá tão alto. Bora. That's low. Eu tô indo pra defesa mágica. Eu tô indo pra defesa mágica. GG, GG. A Angela salvou, hein? A Angela salvou demais, cara. Ai, ai. Tá aí, rapaziada. A gameplay de Alice, pra quem pergunta... Ah, Ziki, o relógio. Como tá a situação e tudo mais. O reloginho, ele mudou um pouco, tá? A Alice também. Já vou mostrar aqui pra você como que ficou ela. A gente fechou... Ela nem fechou full build, tá? Nem fechou full build. Era um trio e um duo, tava em duo, né? Uma das minhas mods. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, rapidão, aqui. O relógio pra vocês, tá? O relógio agora, ele acumula quando você tá batendo no inimigo. Então, quando você tá batendo no inimigo, você ganha defesa com o relógio. Beleza? Praticamente, o relógio tá funcionando assim. E a Alice em si... Deixa eu mostrar aqui a Alice também, rapidão, pra vocês. Você vai em ajustes aqui. A Alice... Cadê a Alice? Tá, a Alice aqui, ó. Praticamente, os atributos de mana base caiu, tá? Aumentou, na verdade, né? Então, o que que acontece? Ela tem mais mana pra ficar jogando a habilidade. Então, tipo, vale muito a pena jogar a habilidade. Você pode ver que ela joga a 1, joga a 2 e ela não gasta tanta mana. Praticamente, é isso. GG e é nóis. I give in to the lesser fire. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. O que é isso?